Sabia, olha aí, que o bom de domingo chegou para animar a festa. É isso aí, nação Brunegra. Aquele forte abraço para você que me acompanha, para você que está ligado, para você que está atento aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando com muitas informações para vocês. A partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Acendo o sino da notificação para todos os vídeos. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Sobe o like, quem acredita no título da Libertadores aí. Sobe o like, vem com a gente, nação Brunegra, porque tem muita coisa bacana para a gente debater, para a gente falar. Eu começo aqui respondendo a um questionamento que eu recebi hoje. Porra, choque. Palmeiras e Flamengo, vamos ficar na pista? Vamos ficar de fora? Que papo é esse? Deixa eu falar para vocês. Isso aí foi uma determinação do Palmeiras, já de uns anos atrás. E o que aconteceu? Nós, o Flamengo também está fazendo desse jeito. Não tem outra conversa, né? No momento. E eles jogaram, nós jogamos aqui com eles sem a torcida deles. E lá também não vai ter a nossa torcida. É normal. E eu vou falar para vocês, para virar praça de guerra, selvageria e arriscar a vida dos nossos torcedores, é melhor que seja assim. O nosso time joga lá. Nós empatamos com o time reserva do reserva com os caras. A gente tem time suficiente para ganhar eles na bola e passar por cima e passar o rodo. Olha só, deixa eu falar para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte. Foi tomada uma decisão no último documento enviado pelo governo do Estado para os clubes interessados na licitação do Maracanã, que chamaram a atenção. E a doação de sete camarotes com o buffet, somando 200 ingressos e 5 milhões de prejuízos para os concessionários, é algo que chama a atenção. E aí o secretário da Casa Civil, Nicola Missione, deu uma entrevista interessante, defendendo o governo do Estado. Eu, particularmente, não concordo e vou dizer porquê. Mas, primeiro, deixa eu trazer para vocês a palavra dele. O Estado reserva para si espaços próprios e que já lhe pertence dentro do complexo. Espaços esses que não podem ser comercializados e que servem para atender demandas institucionais e ações do governo, especialmente no relacionamento com outras esferas e instituições do poder público. Ao concessionário, são destinados 100 camarotes para exploração e comercialização. Quantitativo esse amplamente suficiente para uma exploração exitosa e lucrativa. A reserva de assentos transformados em ingressos se dá na mesma métrica, representando o percentual irrisório diante do quantitativo de lugares. Doutor secretário, o problema é o seguinte, o governo do Estado, ele quer fazer relacionamento, eu até acho que alguns camarotes tem que ter agora, 200? Ah, o governo vai fazer relacionamento com ações do governo, demandas institucionais, ações comunitárias e tal. Por que que não pede? Que seja o Maracanã Mais, por que que não pede cortesia do Maracanã Mais? O problema, que não estão conseguindo entender, e eu estive conversando com pessoas especialistas nessa área, o que não estão conseguindo entender é o seguinte, é que os camarotes que foram pedidos no edital, se não me engano é do 310, 317, 313, 320, uma coisa dessa, são os camarotes mais valorizados do Maracanã, porque ficam no setor oeste, no meio. E aquilo ali faz o prejuízo aumentar ainda mais. Eu entendo a justificativa, mas não concordo sobre forma nenhuma. Sabe por que que eu não concordo também? Passa um dia, você torcedor, passa um dia com o Severiano Braga, administrador do Maracanã pelo lado do Flamengo, passa um dia com ele andando lá dentro do Maracanã e pergunta pra ele, por onde você passar, o quanto que se gasta? Gasto fixo mês. Ah, quanto é que gasta disso aqui? Quanto é que gasta disso aqui? Vocês vão tomar um susto. O gasto de luz por jogo chega a quase 400 mil. Só de luz. Só de luz. Então assim, os clubes, eles precisam estarem aptos para os pagamentos. E aí chega na hora da verdade, chega na hora do vamos ver, os clubes deixam de vender, deixam de arrecadar. Vocês sabem quanto é que custa essa conta num cálculo barato que eu andei fazendo? 6 milhões de reais. 6 milhões de reais dividido por 12 dá quase meio milhão. O estado do Rio de Janeiro traz um prejuízo de meio milhão de reais para os concessionários do Maracanã que impedem que o Maracanã vire um elefante branco. Ou seja, eles estão pagando, eles estão tirando contas do governo do estado e ainda estão tomando um prejuízo com o governo do estado de 500 mil por mês. essa é a verdade dos fatos. A leitura fria e calculista dos fatos. Sem mais. Não tem historinha nisso aqui não. É só a verdade que eu estou contando para vocês. Então assim, é brincadeira, né gente? É brincadeira. É por essas e por outras que eu digo para vocês. Não tem jeito. Temos que partir para construir o nosso estádio e eu estou muito feliz que o Flamengo está num caminho bacana com relação à construção do estádio e nós teremos novidades em breve. Você, torcedor, pode aguardar, pode ficar tranquilo que nós teremos novidades em breve sobre essa situação. Eu não tenho a menor dúvida de estar aqui afirmando isso para vocês. teremos novidades e teremos novidades interessantes. Podem aguardar. A Federação do Rio de Janeiro fechou um acordo para o Campeonato Carioca só de venda de stream e pacote de televisão 60 milhões de reais. Um acordo milionário da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para que o Flamengo e os outros afiliados da Federação recebam a grana. Se você pegar aí a Federação tirar 10, 106 milhões só nos 54 milhões para dividir para os outros clubes. É uma grana considerável, uma grana importante que com certeza vai ajudar e bastante as equipes. Outra coisa é decisão. O presidente Rodolfo Landim tomou uma decisão. Certa ou errada é a decisão do presidente. diante do momento que o Flamengo vive o presidente não quer mudanças em nenhuma área do departamento de futebol e do clube até o fim da temporada. Mudança e quando eu digo mudança não é de tirar um botar outro não é de chegada também. o presidente não quer mudanças. O presidente não quer interferência dentro do departamento de futebol para não mexer o que segundo ele vem dando certo segundo os números também. É uma decisão que eu vi o Flamengo tomar em 2019 chegou um momento que não saía ninguém não entrava mais ninguém e foi todo mundo imbuído. É difícil pegar na veia no futebol já que pegou agora tem que ir com tudo mesmo. Eu assim eu concordo com a decisão do presidente acho que é uma decisão serena acho que é uma decisão sábia e mais que tudo acho que é uma decisão importante que o mandatário do Flamengo tomou. Vamos aguardar agora a cena dos próximos capítulos vamos para dentro vamos com tudo na São Rubro Negra o bom de Lomengo sempre chega e chega pesado para você que me acompanha para você que está atento para você que está ligado vamos com tudo na São Rubro Negra a qualquer momento eu volto com muito mais informações do Flamengo para você. valeu rapaziada tamo junto e vamos nessa show de bola beleza beleza é isso aí bom de Lomengo